Vamos começar o tutorial, meninas! Eu vou pra aniversário de Elba, eu vou fazer uma makezinha Dependendo do produto, quando ele seca, você não consegue mais esfumar Chega nas partes da menina com o negócio assim, parece que passou... Não sei nem o que, assim, ó Não é bonito, não é chique Coisa e sombra, e não uma marca, uma tijolada É, eu vou pra aniversário de Elba Super escova, não escuta o que eu tô falando, não É o fone da mulher, a bafa Eu vou pra aniversário de Elba É, Julieta, eu acho que deu o B.O. Cês me respeitam, eu erro, mas eu acerto Eu acerto, mas eu erro Eu vou ficar maquiando as famosas e entrevistando Pode make, ou make cast Deixa eu ver como é que tá Tá tudo Pô, fica respirando, aí eu borro Não respira, não respira Vai dar certo Agora eu me animei Eita, ratão da Kardashian, só pra encabular agora Respeita a polícia Olha, a senhora tá com problema Não tá, a minha botou aqui Mulher, melhor E aí a gente bota a vinheta Juliette, você não é maquiadora Você é participante Botei o cílio aqui Eu mesma arranquei o cílio Cílio tá no meu Eu vou pro aniversário de Elba Arramar No final dá certo Eu sou uma prova viva disso Beijo na cara